São oito e pouco da manhã, a gente tá um pouquinho atrasado pra ir pro Paulo, mas já estamos a caminho de lá. E se tudo der certo, hoje tem quinta árabe, porque hoje não é quarta, é quinta. Olá! Paulo, o povo quer saber, vai ter quinta árabe hoje? Quinta árabe é uma clássica aqui do nosso estúdio. Hoje tem quinta árabe. Terminamos de gravar as duas coisas que a gente tinha se proposto a gravar, agora a gente tá indo almoçar na famosa quinta árabe. Né, Paulo? Dá oi, Paulo. Quinta árabe. E aí, no almoço, a gente vai fazer um brainstorm pra ver se a gente consegue voltar e gravar mais alguma coisa, né? Gente sem casa. Sorte é você chegar, todas as vagas estariam ocupadas, mas tem um cara saindo. A gente veio aqui no Kebab Salono, que é o restaurante que a gente sempre vem pra quarta barra quinta árabe. E é um restaurante árabe, muito legal, fica aqui, Pinheiros, Vila Madalena, Cerqueira César. E enquanto a gente tá esperando o almoço sair, o Paulo e a Carol, que estão aqui atrás, estão tentando definir qual vai ser o próximo produto que a gente vai gravar quando voltar pra casa. Mudamos de mesa porque deu uma pequena esvaziada aqui, então a gente veio comer um pouco mais confortável. A gente entrou numa mesa normal pra comer um pouco mais confortável. O que a gente gosta de pedir aqui são esses sanduíches. Eles vêm com falafel, vêm com várias saladas, árvores, um monte de coisa. E a Isabela pediu alguma coisa diferente hoje, não sei exatamente o que isso é, mas ela vai explicar já já. O que a Isabela tá trazendo é chá. Tem direito a um repil. Eu pedi kebab de capta, e aí vem umas coisinhas juntas, assim, tô ansiosa, tô morrendo de fome. Você pediu o quê? Eu pedi o que sei. Mais uma quarta barra quinta árabe bem-sucedida. Temos sorvete. Não temos? Tem. Só que a gente vai levar um grande pra comer em casa. Tem tablito, Hershey's. Pra mim, tablito é o que sempre funciona. Tá achando graça de levar um sorvete? Eu tô achando graça de parar na padaria pra comprar sorvete. Parece um rolê que eu fazia quando era criança. Obrigado, moço. É, sempre é um sucesso, né? Com aquele tempero, aquela coisa maravilhosa. Paulo, vamos jogar um rolêzinho, sabe? Sou crack. Vamos, Carol. Quatro horas eu tô rolando. Eu não queria tomar sorvete. Não gosto de tomar sorvete. Não gosto de tomar sorvete? Curto muito. Nossa. Gosto de milkshake. Pra quem não sabe, essa aqui é a Carol. Ela é o verdadeiro cérebro por trás do autentíssimo em casa. Sempre que o Paulo faz cagada, que não é raro, né, Paulo? Quem ficou certo? Aí a Carol resolve. Fiz em mim, tá. Peguei pesado com você, Paulo. Eu acho que é bom sempre falar, dar um pouco de espaço pras outras pessoas. Se você der, tchau. Tchau. Filmando os potinhos coloridos só porque a gente tomou o esporro que filmou a cozinha bagunçada da última vez. Quem tomou o Paulo, não é, gente? Não, 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 não. Ele repassou os porros. Filma de lá. Tchau, Paulo. Até mais. Obrigado. Todo ano, quando chega o meu aniversário, eu gosto de me dar um presente que eu não compraria normalmente. O que não quer dizer que ele é um presente inútil, mas é uma coisa que eu nunca compraria ou porque não é de primeira necessidade ou porque tá fora do que eu costumo usar ou do que eu costumo comprar. A sua garrafinha passou aqui no proveito dela. Uma excelente garrafa essa, inclusive. Olha só o que eu acabei de comprar. Esse ano, graças a Marcela falar tanto, tanto, tanto sobre ficar hidratada, o meu presente pra mim mesma foi esta maravilhosa garrafa que nada mais é do que uma versão um pouquinho menor da que ela própria tem. Eu me convenci de que eu preciso beber mais água e não sei muito bem explicar porque eu não sei se eu já posso contar o que minha mãe vai me dar de presente de aniversário, que tem tudo a ver com isso indiretamente. E acho que isso aqui vai me ajudar nos passeios que eu vou fazer com o presente da minha mãe. Bom, agora eu vou fazer uma coisa que vocês estão esperando, eu diria assim. Vou mostrar pra vocês o que veio no kit de bordado que o Felipe me deu de presente de aniversário. Pra começar, veio um papelzinho escrito kit de bordado. Eu fiquei com medo de você olhar e falar e ficar tipo, o que que isso tudo quer dizer? Muito obrigada, porque eu achei que foi bem fofinho você ter feito como se fosse bordadinho mesmo. Um dia eu vou bordar isso aqui pra você. E eram dois tipos de agulha, uma agulha número 7, uma agulha número 12. Eu só assisti alguns vídeos das meninas do Clube do Bordado até agora, então eu sei só mais ou menos o que que são essas agulhas. Eu sei que uma é mais fina do que a outra, só que eu também sei que a mais fina é mais difícil de passar o fio do que a mais grossa. Ganhei duas linhas da Ancor, que eu também já aprendi que é uma marca brasileira. Eu ganhei uma tesourinha linda, maravilhosa. Que é a famosa tesoura de garcinha. Essa tesoura é muito linda. Ela é uma garcinha. Ela é muito linda. E aí acho que eu depois vou ter que fazer um pompom, mas eu vou esperar começar a costurar pra poder fazer meu próprio pompom. Ô, Paulinho, você quer costurar também? Aí esse bastidor aqui também o Felipe me deu, que é um que tem com regulagem, que eu já aprendi que é bom começar com um pequeno pra mão, chegar no meio do tecido. E ganhei dois tecidos, um de florzinha e um de algodão cru, porque segundo... Eu só vou falar, segundo as meninas do clube do bordado, é bom começar com tecidos mais crus e sem elastano, né? Agora eu tenho um longo caminho de aprendizagem pela frente, não é mesmo? E eu tô muito animada, na verdade, pra começar a bordar. Você tinha me dito que ia começar a bordar hoje. Esse fim de semana? Esse fim de semana, com certeza. E aí eu venho aqui contar o meu relato, como foi a primeira vez que eu bordei. Olá, eu sou uma garçinha. Hoje o dia foi bem cheio, na verdade, não sei se deu pra perceber isso. A gente ainda tá meio que se recuperando da viagem. E da minha festa surpresa, que eu ainda tô meio em choque, na real. Então, tchau. Eu vou fazer a janta agora. Tchau, Jantinha e Rory and Lorelai Gilmore. E até amanhã. Tchau, Jantinha e Rory.